Vamos ver o quanto o Fael achava que ia ser. Outro esporte, lá em Recife. Esporte fora de casa, o esporte queria uma meta de pontos pra não cair. Alcançou essa meta, agora encara esse jogo com o Galo, até querendo ser vingado em Corinto, que ele foi garfado lá em São Paulo. Então o Galo ganha esse jogo. Então o Galo ganha esse jogo. Alguém toma amarelo aqui? Pode tomar amarelo, Josué. Josué tá no filho de João, toma amarelo. Até cartão esse menino tá desorientadozinho, Tatinho. Agora parece que o esporte que brigava pelo título e o Galo realmente que não tinha mais nada pra disputar nesse campeonato. Já vi tudo daqui a pouco.